E conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Saúde, Helene Furo, que está acompanhada da farmacêutica, a Thais Figueiredo, e elas vão conversar com a gente agora sobre essa questão de medicamentos. Na semana passada, a gente até conversou com o prefeito Ângelo Guerreiro sobre essa falta de medicamentos, principalmente de alto custo. Muitos pacientes estavam reclamando que não estão conseguindo pegar esses medicamentos. Tem uma novidade agora com relação à distribuição desses medicamentos de alto custo. Secretária, qual é essa novidade? Como vai funcionar? Bom dia e obrigada pela sua presença. Olá, Ana. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer vir aqui e falar sobre saúde. Sempre tantos assuntos para a gente conversar sobre saúde e hoje com um assunto tão importante que é sobre medicação. Então, nós estamos hoje realmente com uma novidade, que é um lugar novo para essa distribuição dos nossos medicamentos de alto custo, que são aqueles medicamentos especiais, tanto do Estado como também do município, que é a casa que fica na Rua Azuley de Pérez Itabox, onde funcionava o nosso antigo CAPS. Então, nós estamos fazendo toda essa distribuição lá agora. Pode ficar à vontade, viu, secretário? O microfone, ele capta, viu? Não precisa ficar tortinho, não vai ficar torto. Não, pode ficar à vontade, tá, secretária? Mas é importante, secretária, a gente explicar, porque muitas pessoas não entendem. Tem alguns medicamentos de alto custo que são distribuídos pelo município e tem alguns que são distribuídos pelo Estado. Na verdade, hoje vai haver uma concentração. Todo medicamento de alto custo vai ser distribuído em um único local. Isso mesmo, para, assim, sabe, evitar esse para lá e para cá. Então, nós concentramos toda essa distribuição em um único local, certo? E aí, quando a gente fala sobre medicamento, Ana, é muito importante que a gente explique que nós temos os medicamentos pactuados, que são aqueles medicamentos onde o município tem uma obrigatoriedade, né, daquele fornecimento, assim como nós temos os medicamentos não pactuados. Desses medicamentos não pactuados, nós temos vários medicamentos. É uma lista que ela é feita à parte. Dentro dessa lista que é feita à parte pelo nosso município, né, existem esses medicamentos especiais, certo? Dentre esses medicamentos, nós ainda temos aqueles que são fornecidos pelo município e nós temos aqueles que são fornecidos pelo Estado. Então, nós temos várias situações aí dentro dessa questão de medicamentos. Em relação aos medicamentos pactuados, que são aqueles que a gente tem a obrigatoriedade, nós não temos falta, tá? Nós conseguimos fazer uma boa aquisição desses medicamentos no decorrer desse ano, né? Então, nós temos aí aproximadamente 98, 99% dessa lista sendo atendida. E o que que acontece? Por que que tá faltando alguns medicamentos nos postos de saúde, secretária? Certo. Ana, na verdade, nos postos nós não temos muitas faltas, né, Thaís? Mas dá sempre... Isso, por quê? Porque nossas unidades trabalham principalmente com esses medicamentos pactuados, certo? As faltas, elas estão nesses medicamentos de alto custo, que são esses medicamentos especiais. Por quê? Nós tivemos um ano extremamente difícil, onde se teve um aumento muito significativo de valor, não somente aí medicamento, né? E nós tivemos muita falta também. Então, nas duas licitações que nós fizemos esse ano, né, muitas empresas elas não compareceram, então muitos itens foram desertos, muitos itens foram fracassados. Algumas empresas elas aceitam, depois elas desistem, porque na outra semana, quando ela já ia fornecer, já é um outro valor, sabe, de assim, medicamento. Então, foram várias situações no decorrer de um ano, que foi um ano extremamente difícil para todos. E a Prefeitura, secretária, ela não pode fazer a compra desses medicamentos direto na farmácia quando não tem, quando o município está com dificuldade para comprar esses medicamentos, vir de distribuidora, como vocês fazem por licitação? Sem licitação, vocês não podem comprar esses medicamentos? Não podemos. Nós temos uma recomendação do Tribunal de Contas, onde esses itens, eles precisam ser licitados. Então, o que a gente fez esse ano? Nós tivemos duas licitações e após essas duas licitações, nós tivemos uma compra direta, que aconteceu agora, recentemente. Com essa compra direta, a gente conseguiu aí atingir, então, um, assim, sucesso maior nessa aquisição, que é onde, então, a gente está conseguindo fazer a entrega de alguns medicamentos, que são medicamentos como insulina, que é o que, assim, faltou, que a população estava reclamando mais, né? Pois é, exatamente. Muitos pacientes, inclusive, estavam recorrendo à justiça, né, para conseguir esses medicamentos, pacientes que são diabéticos, insulina. Hoje, então, esses medicamentos já estão disponíveis, secretária? Então, nós temos vários medicamentos, né? Então, nós temos alguns que já chegaram e nós temos alguns que já estão chegando. Eu acho que a Thais pode até citar o nome de alguns, né, Thais? Pode ficar à vontade. Porque aí, quem faz o uso vai conseguir se identificar. Isso, a insulina de gludeca, que é a Tresiba, a partir de hoje já está disponível, né? Que é o que a gente tinha bastante demanda de crianças, idosos. Então, a partir de hoje, no medicamento especial, eles já podem estar retirando. E os demais estão prestes a chegar, a gente já está solicitando as AFs, que são o Chigidu, o Janumet, o Januvia, que também são medicamentos para diabetes, né? E que o pessoal estava procurando bastante, porque realmente a gente teve bastante dificuldade na aquisição desses itens. Nas duas licitações, fracassaram e agora na aquisição direta a gente conseguiu comprar. O que acontece? Por que fracassa uma licitação? Por que dá dificuldade para conseguir esses medicamentos? O medicamento, ele é um produto que ele é tabelado pela Anvisa. A gente não pode pagar um valor acima da tabela CEMED, né? Então, assim, a gente entende a oscilação de mercado, mas por ser um órgão público, a gente tem que respeitar esse teto. Então, assim, igual a secretária falou, a gente sabe que teve toda essa oscilação e as empresas realmente não conseguiam vender para a gente no valor que a gente conseguiu pagar. E, nesse caso, fracassa. E, no caso, quando a gente diz que deserta, desertar, e a gente não compareceu nenhum fornecedor que contou o item. Por exemplo, mas antigamente a prefeitura, ela chegou a comprar direto de uma drogaria da cidade, que não tinha tanta essa falta. Hoje, a prefeitura, ela não pode mais fazer essa compra direto da drogaria? Na verdade, nós tínhamos uma licitação, né? Onde nós, então, adquiríamos de uma drogaria vencedora desse certame, né? Então, nós utilizávamos um saldo, nós tínhamos um saldo, onde nós utilizávamos principalmente para esses medicamentos que eles acabam sendo judicializados. E aí, no início do ano, o Tribunal de Contas, ele orientou que não fosse mais realizado dessa maneira. Então, a partir do momento que a gente tem uma orientação de um órgão como o Tribunal de Contas, realmente, a gente precisa seguir todas aquelas orientações. Que aí vocês têm que licitar item por item. Item por item. Que é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Na verdade, é uma burocracia, né, secretária? É complicado e que, às vezes, as pessoas não entendem, né? A prefeitura, ela não pode ir lá pegar esse dinheiro e falar, olha, está faltando medicamento de diabetes, ó, vou lá comprar, vou distribuir. Não é assim que funciona no poder público, né? Então, assim, quero deixar bem claro que em nenhum momento o prefeito Ângelo Guerreiro, né, ele abriu mão de algum valor para essas compras, né? Então, nós sempre tivemos esse dinheiro reservado para esse fim. A questão não é essa, né? Nosso prefeito sempre aí atento a todas essas necessidades aí da saúde. Realmente, não foi essa questão de faltar dinheiro. Não, né? Não é isso. Realmente, foi essa dificuldade que foi uma dificuldade que não é somente Três Lagoas, é uma dificuldade do Brasil, né? Nós vemos isso. E também do Estado, né? Então, o doutor Geraldo Rezende deu uma entrevista recentemente da Três Lagoas aqui e ele foi também questionado em relação a esses medicamentos. Então, assim, o Estado também teve muita dificuldade para compra. Não foi somente nosso município aqui de Três Lagoas. Exato. Só duas perguntas aqui. Secretária Adriana de Jesus, ela está perguntando, olha, nos poços tem que falar do meprazol e carbonato de lítio, acho que é isso, né? Esses medicamentos, para mim, é de uso contínuo, segundo ela, está em falta. Outro recadinho que a gente recebeu aqui, Oi, Ana, gostaria de saber da secretária a respeito do medicamento respiradona. Vai estar disponível nessa doação de hoje? Pois meu filho toma esse medicamento de uso contínuo. É a Leodenir. Tem informações, secretária, desses medicamentos? Ó, o carbonato de lítio, a gente teve uma dificuldade muito grande de aquisição, mas a gente conseguiu adquirir. Se ela puder me dizer qual unidade que está faltando, a gente vai averiguar, porque já chegou. Já chegou, né? O meprazol também, eles tinham pedido uma troca de marca, o fornecedor que ganhou pediu uma troca de marca. A gente teve que tramitar todos os papéis, né? A parte burocrática, pra ele poder estar entregando de uma nova marca, que ele, diferente da que ele havia cotado. Então, já deve estar regularizando. Eu acredito que até essa semana que vem, deve estar entregando já também o meprazol. O risperidone, eu tenho que ver o caso do paciente, porque o risperidone, eu tenho pacientes que são do medicamento especial, eu tenho pacientes do Estado, né? Ele é um medicamento que é fornecido tanto pelos medicamentos especiais, quanto pelo Estado. Aí, eu preciso ver em qual caso que a criança se enquadra. A gente está vendo se está faltando pelo município ou pelo Estado. Hoje, as pessoas, por exemplo, não os de alto custo, mas medicamento como o meprazol, por exemplo, a pessoa tem que pegar só no seu bairro ou qualquer unidade ela consegue pegar o medicamento? Qualquer unidade consegue pegar o medicamento, qualquer farmácia. Não precisa ser só do seu bairro, não, né? Só o de alto custo, que agora vocês centralizaram, sempre foi centralizado do município, agora centralizou o Estado e o município e o núcleo local. Isso, e aí também tinha a questão de estar fazendo cadastro em um setor, que era o setor social, e aí desse setor ia para o outro setor, que era o setor de medicamentos especiais. Então, para não ficar isso, né? Vai em um lugar, vai em outro, a gente concentrou tudo em um lugar só, por isso que a gente colocou em um outro local, que é uma casa maior, que é uma casa muito bem, assim, localizada. Então, a gente consegue colocar tudo em um único local. Cadastro e medicamento é o custo, pega tudo lá. Então, isso, é só reforçando que os medicamentos do Estado, apenas a dispensação, ela é nossa. Então, a questão de compra, aquisição, data de recebimento, né, Thaís? Então, ainda continua sendo do Estado. A gente apenas distribui, tá? E o que acaba facilitando também um pouco, claro que se o medicamento estiver disponível, porque quando era do Estado só funcionava num período, agora do município tem um período todo, né? Isso, isso, a gente vai funcionar, né? Nós já estamos, aliás, né, trabalhando no período todo. Ontem, como chegou, depois de um período com faltas, a gente até ficou no horário de almoço, pra gente poder atender todo mundo. A gente entende essa necessidade, né, desse medicamento, que é muito complicado ficar sem. Então, nós atendemos ontem, durante o horário de almoço, e a gente, então, trabalha lá no período das 7 às 11 e das 13 às 17. Que fica aqui no antigo CAPS, na Avenida Eloy Chaves, com o Azulete Pérez Tabó. Isso, isso mesmo. Bem facinho, né? Bem facinho, uma casa muito bem localizada. Antes que foi o cartório eleitoral ali, facinho, né? Bom, então, quem, né, estava reclamando da falta de medicamentos, alguns medicamentos já chegaram, outros não. A gente recebeu muita reclamação desses medicamentos de alto custo do Estado. As pessoas podem estar procurando, né, esse setor agora, pra ter mais informações. Alguns dos medicamentos chegaram, outros ainda não. A gente fica torcendo pra que se resolva esse problema, que a gente sabe o quanto que é complicado, né, pra quem, às vezes, só tem um salário, ainda tem que comprar medicamento, não é fácil. E algumas pessoas até questionaram, ah, mas por que o município não faz essa compra grande, com antecedência? Isso não é possível prever medicação pro ano inteiro ou não, secretária? Mas, Ana, é bem isso que a gente faz. E não dá. Entendeu? Bem isso que a gente faz. Thaís, quantos itens que são cotados? Olha, só de pactuados são 150 itens. Os não pactuados dá mais ou menos uns 150, 200 itens também. É que é muito medicamento. É muito medicamento. Então, assim, essa previsão é uma das primeiras previsões que a gente faz todo ano, né? A compra de medicamentos é sempre uma das primeiras compras que a gente faz. Só que esse ano, realmente, tudo aconteceu igual. Nós solicitamos naquele mesmo prazo, nós solicitamos primeiro. Foi uma das primeiras licitações agendadas no ano, né? E aí, depois, a gente teve que agendar uma outra licitação pra gente comprar aquilo que não foi possível comprar na primeira licitação. Então, assim, essa previsão, Ana, ela é feita todos os anos. É que realmente a gente não conseguiu fazer a aquisição desses itens. Pois é, a outra ouvinte tá perguntando do Chigdu, né? Que a gente acabou de falar, que a Sueli Bazé, esse também já vai estar disponível, né? Sim, em breve já vai estar disponível. Já vai estar disponível, viu, Sueli? Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Secretária, aproveitando o... Deixa eu ver esse outro recadinho aqui dessa ouvinte, né? E todos os meses, meu nome é Ledmir, ela tá reclamando também da falta de algum dos medicamentos. Ela mora lá no bairro Novo Oeste. Gente, a gente sabe que tem muita gente reclamando, inclusive de colírio também. Até precisa verificar. A Vilma Nery, do Vila Nova, tá perguntando de colírio. Tem alguns que são fornecidos pelo município e outros pelo estado. Isso, seria bom ela passar pra gente o nome. Isso, ela até passou aqui no Fora do Ar, viu, Vilma? Eu vou passar seu recado aqui pra secretária e pra Thaís também, pra que elas possam estar respondendo a pergunta de vocês. Mas qualquer dúvida também, gente, é só procurar a central, tá? O pessoal tá todo lá no período integral agora, não é só mais no período da tarde. A gente recebeu muita reclamação também na semana passada. Ah, a gente vai lá na central, o pessoal não atende bem, que seria na central do estado, enfim, só atende num período. Agora concentrou tudo, tá sob o poder do município, fica mais fácil, né? Pra... Pra gente é mais fácil. Na verdade, é uma responsabilidade, né, Thaís? Que a gente acaba pegando uma responsabilidade que não seria necessariamente nossa, mas pra gente fica mais fácil. Exatamente, até pra evitar essas reclamações, né? Sim, sim. O município já conhece mais os pacientes, até mais fácil que o estado. Secretária, mudando de assunto, aproveitando a oportunidade, procedimentos cirúrgicos, as cirurgias, a gente havia anunciado aqui, né, que haveria um mutirão. Como que está esse processo, os atendimentos, os processos cirúrgicos? Bom, Ana, nós temos várias situações aí, né? Como eu vim aqui há algum tempo atrás, falei com vocês sobre isso, né? Nós estamos finalizando aí com o estado essa questão da caravana, o PRMS, naquela antiga, a caravana da saúde. Dia 2, agora, nós estaremos, tanto eu como o prefeito, lá no estado, no lançamento oficial, então, dessa caravana. E aí, nós iniciaremos, já nesse mês, já de dezembro, o início dessas cirurgias. Nós temos uma previsão de 753 cirurgias a serem realizadas pelo estado, através dessa caravana. Então, a partir do dia 2, nós já iremos realizar todos esses agendamentos, de uma maneira gradual, né, de acordo com as solicitações, de acordo com aquela fila que a gente já tem, então, a gente já inicia agora, tá? Lembrando sempre que é uma agenda realizada pelo estado, de acordo com essa fila que a gente tem. Fora isso, nós temos outras frentes aí de trabalho, né? A gente sabe que aí, nesse ano, como eu já disse aqui, que foi um ano complicado para todos, né? A saúde ficou aí muito tempo parada, com a agenda fechada, parcialmente fechada. Então, isso acabou aí aumentando aí uma demanda, que hoje não adianta a gente fechar os olhos para isso. A gente precisa, então, resolver essa questão dessas demandas, né? Então, nós temos aí também, agora, uma frente aí, nós iremos trabalhar com os nossos mutirões internos, né? Que é da nossa rede interna de saúde, onde o prefeito falou que todo recurso do carnaval será destinado ao pagamento de hora extra para os nossos servidores, para que a gente trabalhe dentro da nossa rede. Nós estamos comprando também exames de ressonância magnética, tomografia, que é um número de exames, assim, que nós temos uma quantidade expressiva, realmente, que aumentou muito, muito essa demanda em relação, assim, até esse pós-Covid, né? Então, nós temos várias frentes aí, hoje, trabalhando, fazendo aquisições, procurando fazer credenciamentos, né? Para que a gente consiga, então, assim, pelo menos dar uma amenizada nessas demandas que a gente tem, que são oriundas aí de um, dois, três anos. A gente não nega isso, né? Porque nós já temos aí quase dois anos aí de uma pandemia, nós ainda não finalizamos essa pandemia, parece que a hora que a gente começa a respirar, né? Vem uma outra, um outro sinal de alerta. Então, nós estamos trabalhando, sim, né? Sempre, assim, lembrando que a gente ainda vive uma situação de risco, mas nós estamos trabalhando para que a gente diminua todas essas demandas. Você acredita que para esse ano, esses procedimentos cirúrgicos começam, ou só para o início do próximo ano? Não, começa ainda esse ano. A partir do dia 2, a gente já começa a fazer agendamento. E vai ser feito no hospital auxiliadora mesmo? No hospital auxiliadora. Cirurgia no hospital auxiliadora. Tanto do estado quanto do município? Isso, sim. Vocês contrataram o hospital para isso, né? Que bom, secretário. Na verdade, o hospital, ele se credenciou, né? Ele se habilitou juntamente com o município, junto ao estado. Então, ele é o órgão, o estabelecimento aqui no município, responsável por realizar esses procedimentos. Qual que é a demanda geral, secretária, de todas as pessoas aí que estão na fila? De quantos procedimentos, de um modo geral, que vocês vão ter que fazer? Depende muito. Nós temos várias cirurgias. Hoje, o que a gente tem mais? Por exemplo, Elaine, o que você tem mais gente esperando? Por exemplo, nós temos muitas pessoas aguardando uma cirurgia de hérnia. Nós temos muito, que é o que a gente vai, então, realizar agora. Nós temos muita gente precisando fazer cirurgia de vesícula, que é o que nós vamos fazer também com essa caravana do estado. Nós temos muitas pessoas também precisando realizar a cirurgia de nariz, garganta, né? Que são aquelas de doutorino, onde nós iremos realizar pelo estado e nós iremos realizar também com aquela verba destinada pela Câmara Municipal. Então, são várias coisas acontecendo, nós estamos trabalhando para que isso já comece agora em dezembro. Mas a gente vai intensificar em janeiro, fevereiro e março. A gente vai intensificar, se Deus quisesse, a situação continuar flexível aí para a gente, da maneira como está hoje, né? Exatamente. É por isso que a gente pede a colaboração da população com relação a essa questão da pandemia, que continue com os cuidados, para que o hospital não volte a ficar lotado de pacientes com Covid. Porque se a pandemia voltar e tem que suspender novamente essas cirurgias, porque aí a prioridade vira Covid novamente. Então, gente, todo cuidado é pouco, é importante que a população colabore. A gente fica torcendo para que essa fila reduza, né, secretário? Porque a gente sabe quanto é difícil a pessoa ficar aguardando aí tanto tempo para um procedimento cirúrgico. Para a gente finalizar, secretário, uma boa notícia que a gente teve é que o Hospital Auxiliadora teve habilitação de leitos de UTI neonatal, né? Então, na verdade, é uma proposta, né, que é realizada pelo próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele enxerga esse, assim, momento pós, assim, pós-pandemia, vamos usar esse termo, né? E ele enxerga essa necessidade do aumento de leitos de UTI. Não somente de UTI neo, como de UTI geral. Então, nós temos uma proposta para esse próximo ano de 5 mil novos leitos no país inteiro. E aí, Três Lagoas, então, ele vem aí, lógico, né, com a habilitação de alguns leitos. Então, nós temos essa proposta de 10 leitos de UTI geral e 10 leitos de UTI neo. Então, nós, assim, estamos negociando. Aí vem o Estado, o município, o Hospital Auxiliadora, também o Ministério da Saúde, junto com essa proposta, para que a gente consiga fazer essa habilitação. Vamos torcer para que dê certo também, né, Tamara, secretário. Que bom, né? Obrigada pela sua presença. Obrigada, Thais. O espaço está sempre aberto. Quando estiver mais próximo aí de começar esse mutirão, essas cirurgias, quero que a senhora retorne aqui para a gente continuar esclarecendo, né, tirando as dúvidas da população, que é importante essa prestação de contas. As pessoas precisam saber quando que vai chegar os medicamentos, por que que está faltando esses medicamentos. Isso é importante, viu? Sim, muito importante. E aí, se eu puder deixar aqui um recadinho, né? Com vontade, secretária. Nós ainda temos aí aproximadamente 13 mil pessoas a serem vacinadas aí com dose 1, dose 2 e aproximadamente 30 mil pessoas para dose 3. E já está no prazo para essa dose 3. É muito importante que essas pessoas procurem por uma unidade de saúde, procurem pela central de imunização. Nós estamos disponibilizando hoje um vacimóvel, né? Inclusive, hoje estará na praça, onde nós iremos realizar mais uma inauguração para a gente conseguir, então, atingir essas pessoas o mais rápido possível.